E aí 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 Caraca mano os meninos levando a torre que que o adc tá fazendo ai carai porque que eu tô começando a arrancar de comir um quilo de cebola Bem eu acho que ele não vai ligar se eu farmar um pouquinho não Mas que porra é essa? Mano sua torre tava quase sendo levada aqui cara eu tinha que te ajudar Me ajudar o caralho meu irmão Vou fidar, vou fidar Tô no bronze mesmo Executado, executado, executado Ah não mano tô no bronze há um ano cara A culpa é desses caras que eu fico jogando velho Bando de nego ruim Mano hoje eu fui assaltado cara Meu cachorro foi atropelado e eu me borrei na frente da 10 barra 10 Mas eu vou jogar uma partida de lolzinho pra relaxar Vou jogar muito bem hoje cara Meu colega me receitou um campeão que só dá penta O dia lindo gente, nossa mãe, ótimo Não Gosto de fazer esses otários que farei Eu sou Timo, eu sou o filho da puta Ah mano, vou voltar pro data 2 Falou Timo, timo, timo Timo, timo Timo, timo timo Obrigado.